O vídeo mais doce desse canal. Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? E esse é oficialmente o vídeo mais doce desse canal, né amor? Nossa senhora! Inclusive um vídeo que a gente ainda não fez aqui no canal, né? É verdade, a primeira vez que a gente vai gravar esse vídeo aqui junto com vocês, que é fazer ovos de Páscoa. Fazer ovos de Páscoa em casa. Você acha que vai dar bom? Galera, já comenta aí, fala da expectativa de vocês se vai dar certo ou não. Eu acho que a gente fez uma vez só em casa, né? Que a gente... que você fez pra mim. Não, eu já fiz alguma vez. Pra você sim. É, ela não fez uma vez pra mim, mas faz muito tempo que a gente não faz. Então a gente resolveu gravar aqui com vocês, trazer sugestões também pra vocês já capazes de estar chegando aí. A gente espera muito, muito, muito. Vocês gostem, por favor, já comece a deixar o like. Também não se esqueça de se inscrever, vem trazer parte da família. Isso aí então, sem enrolação, bora pro vídeo. E aí amor, quais foram os sabores escolhidos pra gente gravar aqui hoje? A gente comprou alguns ingredientes e soltou no vídeo de compra. Quem acompanha bastante gente aqui vive, então imagina, né? Mas a gente pensou no primeiro ovo de ser um ovo, um classicão. Sabe aquele classic que todo mundo ama? Que é ninho com nutella e brownie. É, vai ter um... não vai ser só o recheio. A gente vai fazer tipo ainda um plus que vai ser uma cobertura, vamos dizer assim, né? E tem um que é super diferente, assim, que eu acho que eu tô apostando muito, muito, muito. Que é o ovo de páscoa de pão de mel, gente. É, pão de mel é uma coisa que a gente ama e a gente resolveu dar essa inovada. Eu, pelo menos, nunca vi ovo de pão de mel. Vocês já viram? Já comeram? Já experimentaram? Eu nunca vi, né? Não sei se tem. Provavelmente deve ter, né? Porque hoje em dia é muito difícil não ter. Mas comentem aí se vocês já conhecem. E a gente quis trazer pra cá porque é uma coisa que a gente gosta muito. E é o primeiro mês, então vamos lá. Então vamos trazer um clássico e um diferente aqui pra vocês, então, simbora começar o sabato. O ovo que a gente vai fazer é um ovo de colher, né? E o Robson comprou essa forminha aqui, aquela que é dupla, sabe? É a melhor da vida porque não dá estresse depois pra desenformar. Antigamente, quando eu fazia chocolate e tal, os ovos de páscoa, sim, dava uma dificuldade, sabe? Pra tirar, mas essa aqui não tem erro, é muito boa. Então ele comprou duas, eu falei que poderia ter comprado uma, gente. Porque primeiro faz uma casquinha e depois faz a outra, né? Começam só dois, não tem necessidade de comprar duas casquinhas. E aí ele comprou o kit completo, gente. Vai ficar bem bonito o nosso ovo de páscoa. Então a gente vai colocar aqui nessa caixinha, ó, pra finalizar e ficar bem legal pra vocês. Por onde nós vamos começar? A gente vai começar fazendo a massa do brownie. Então aqui separei aqui parte dos ingredientes. Aqui tem 100 gramas de chocolate. A gente preferiu meio amargo pra dar uma equilibrada, né? Mas aí fica à vontade, vocês podem pegar ao leite. Aqui tem 57 gramas de manteiga, tá? Coloquei juntinho porque a gente vai derreter. Aqui tem 135 gramas de açúcar. Esse açúcar que eu tô usando é o demerara. Na receita que a gente pegou de inspiração, fala pra usar uma parte mascavo e uma parte açúcar cristão. Só que a gente não tem aqui e eu acredito que vai dar certo mesmo sem ser com açúcar mascavo, né? Mas a receita raiz mesmo, original, é com mascavo, tá? Aqui tem um ovo e meio, eu dei uma mexidinha, sabe? Pra pôr a quantidade certa. Se vocês forem usar em medida caseira, né? Um ovo e meio. Se for em gramas, 75 gramas. Aí aqui tem 15 gramas de cacau. A gente vai usar 100%, mas aí vocês podem usar 50, 70, enfim. E 30 gramas de farinha de trigo. Tô falando aqui pra vocês, gente, mas como sempre a gente deixa na descrição toda a lista de ingredientes pra vocês conferirem na íntegra, beleza? Primeiro passo, então, de ter aqui a manteiga e o chocolate, tá? Vamos pôr no frio de 30 em 30 segundos. Aqui eu coloco o açúcar, vou colocar os ovos também. Vou mexer com o fuê até formar uma mistura bem espumosinha, mais clara, sabe? Aí agora eu venho com o chocolate e a manteiga derretida. Aqui é um toque opcional, tá? Vocês podem acrescentar ou não. Eu vou colocar uma colherzinha de café de essência de baunilha. Na peneira eu vou colocar farinha de trigo, um cacau e uma pitadinha de sal. Agora, gente, eu vou misturar aqui, ó, agora com a espátula ou com a colher, tá? A intenção aqui não é incorporar, tá? É só mesmo homogenizar essa massa. E detalhe, se vocês quiserem dar um toque aqui de crocância, ela tá surreal de bom. Infelizmente, eu e o Robson não tem mais aqui em casa, mas se vocês quiserem colocar nozes, amêndoas, avelã, amendoim, qualquer castanha, assim, sabe? Agora é só despejar aqui nossa massa, gente. Coloquei numa forma que ela é redonda e pequenininha, tá? Coloquei esse papel manteiga porque ela tá furada, senão ia vazar. Mas se vocês não tivessem, vocês podem estar untando com manteiga e cacau, que também dá super certo. Bora fazer o pão de mel também. A gente vai estar utilizando aqui meia xícara de cacau, um ovo, uma colher de sopa e meia de leite. A gente tá fazendo meia receita, tá, galera? Se vocês quiserem fazer uma receita inteira, aí vocês têm que dobrar, no caso, tá? Meia xícara de mel. Vou confessar pra vocês que a gente tá usando uma xícara pequena, tá? E aqui, gente, a gente tá com menos mel. Mas a gente vai colocar aqui porque é o que tem. Aí aqui temos também uma xícara de farinha de trigo, meia colher de sopa de café solúvel, meia colher de sopa de fermento em pó, meia colher de sobremesa de canela em pó e meia caixinha de leite condensado. O preparo do pão de mel é bem simples, ele é no liquidificador, tá? Eu começo batendo o ovo, o mel, o leite condensado e o leite. E depois eu venho só com a farinha e o cacau e finalizo com o fermento. Vou raspar aqui até dar mel esse potinho, gente. Tudo misturadinho por aqui. Aí agora eu vou colocar a canela. A farinha de trigo e o cacau. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó. Meia caprichadinha. E vou misturar tudo isso aqui, gente. No liquidificador mesmo. Bora levar aqui para o forno, ó. Separsa do nosso brownie que tá finalizando aqui o cozimento. E agora bora fazer o nosso brigadeiro de milho. Vou colocar meia caixinha de leite condensado. Vou colocar também meia caixinha de creme de leite. E uma colher e meia de leite em pó. E aí eu vou mexer antes aqui de ligar o fogo. Para misturar tudo certinho o leite em pó. E evitar de empelotar. Liguei aqui o fogo. E aí eu vou ficar mexendo assim, ó. Em fogo baixo. Até pegar a consistência de brigadeiro. Deu esse ponto aqui que descola da panela. Agora eu vou passar para essa bacia. Vou deixar esfriando. E depois a gente vai finalizar esse brigadeiro. Esse creme de ninho, né? Na batedeira. E olha o que acabou de sair aqui, galerinha. Nosso brownie. E ficou bonito, hein, ó. Tá com a caixa. Eita. Bora agora fazer as caixinhas. Eu vou abrir a forninha aqui. Vou passar um alquinho. Não vou lavar porque eu não quero danificar ela por enquanto. Vai dar ruim, né? E é isso que eu falo que é o pulo do gato, gente. É perfeita. Porque aí não tem dificuldade para desenformar. E faz a casquinha na espessura certa. Ó. O chocolate a gente tem que colocar a quantidade que dá aqui. Aí depois só pôr o silicone. Fechar e virar. E deixar gelando ali. Pelo menos meia hora, vinte minutos. Não precisa muito tempo, não. Bora para aquela parte mais difícil. Socorro. Ó. O chocolate que a gente está usando é esse daqui, viu, gente? Da garota. Ele é meio amargo. E a gente não pegou cobertura fracionada. Porque no paladar não fica legal, né? Esse, no caso, precisa temperar. Sabemos? Não. Mas eu vou fazer como eu sempre faço. Uma vez eu aprendi. E espero que dê certo, né? O chocolate sempre vai derreter um pouquinho. Ele não fica 100% estável. Mas ele consegue. Quando a gente derrete na temperatura adequada, sempre dá certo. Então, bora lá. Eu vou colocar 250 gramas de chocolate para dividir para as duas casquinhas, tá? Eu vou derreter dois quadradinhos. Depois eu acrescento mais um. Coloco mais 30 segundos. E esses dois aqui eu vou derreter com o próprio calor do chocolate já, tá? Que aí ele vai chegar numa temperatura aproximada aí. Para conseguir ficar com a casquinha legal, sabe? Olha, a gente derreteu aqui a primeira parte. Ó, você vai colocar para mim mais um tabletinho. Dá uma cortadinha assim, ó. Para facilitar aqui o processo. Vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. Estou dando uma diminuída aqui na potência para ele não esquentar tanto, tá, gente? Pronto, gente, ó. Derretidinho. Agora eu vou acrescentar o chocolate assim, ó. Sem derreter mesmo em próprio calor. Vai se encarregar de derreter o chocolate. E aí vai baixando a temperatura. Missão de agora é eu tentar dar uma resfriada aqui nesse chocolate. E eu sempre coloco assim no lábio, né? Tem que ficar a temperatura confortável para a fria, sabe? Que aí eu tempo a temperatura certa de temperagem. Ah, já braço, né, amor? É, ainda bem que isso aqui é pouquinho. Porque imagina se fosse um ótimo. O pessoal costuma esfriar nessa pedra, né? É, é, é. Aí pega as espátulas assim, ó, vai... Comenta aí, gente, vocês já fizeram assim ou não? Quando eu fizer o cuidado do lecórdon blood de sobremetos, eu aproveitaria. Eu venho com essa técnica para vocês, né? Mas tá bonito o chocolate, ó. Galera, ó, não deu exatamente para os dois. Eu vou derreter um pouquinho mais de chocolate para compensar na outra casquinha, viu? Porque senão a casquinha vai ficar muito fininha. Agora esse aqui é só levar para o freezer. Dei uma esquentada aqui de novo, mais 30 segundos. Vou acrescentar um quadradinho e meio, tá, de chocolate. O Duja tá aqui montando o segundo ovo. Não sei se dá para vocês verem, ó, mas tem uma marquinha ali, ó. Esse ovo vai ficar grandão, hein, gente? Enquanto os ovos estão lá gelando, né, formando a casquinha, eu vou finalizar aqui o creme de ninho. Que assim, gente, voz da minha cabeça. Eu queria muito fazer com chantilly, porém a gente não tem aqui. Então eu coloquei o creme de leite para gelar e eu vou bater ele com leite em pó para trazer uma leveza aqui para o nosso brigadeiro de ninho, tá? Tô falando ninho, mas a gente tá usando leite em pó desnatado que a gente usa em casa, tá? Vou tomar uma caprichada aqui, porque o senhor gosta, né? Sim. Ele ama ninho. Tem que caprichar. O recheio, ó, ficou bem cremoso. Mas a gente queria a consistência a mais, viu? É, a gente queria ele mais firminho, assim, né? Ficou mais líquido. Então a gente vai levar no freezer, né, amor? Para ver se vai pegar uma consistência. Ficou de tudo mal também, porque aí vai ter o brown, né? O brown ficou assegurado. Então vamos ver como que vai ser. Qualquer coisa, eu falei para a Lu, leva no fogo de novo. Não, acho que não foi não, para ele ficar... Experimenta. Vamos lá, dá um... Não, você. Eu? É, deixa eu colocar aqui na colher, que esse experimenta. Porque eu acho que o sabor está diferenciado. Eu não sei, ainda não experimentei, é só... Para mim não tem tempo de encher. Hum, tá muito bom. Bom, a gente vai levar para o freezer para dar mais uma firmadinha. Ó, vai dar certo. Robson está aqui nas atividades manuais, que ele, gente, arrasa. Fica lindo, gente, ó. Acabamos de montar isso aqui, ó. Muito linda, né? A Lu agora vai começar a encher os... saquinhos com os recheios aqui para rechear, né? Começar a montagem dos nossos ovos de Páscoa. E, gente, ó... Doce de leite cozidinho na lata. Melhor não há, né? Então, está aqui. Ela vai encher um. E aqui temos Nutella. Nossa, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Ruim não vai ficar, né? Não tem como ficar ruim um negócio desse, não. Então, já agora, eu vou esfarelar esse bolo. Vou cortar aqui metade, porque eu acho que não vai usar tudo, né? Que ruim. Para a gente fazer a camada do nosso ovo de Páscoa sabor pão de mel. Vou cortar assim, quadradinho, ó. E aí, vai esfarelando. Vou passar o gato também. Bora ver o nosso bravo, se ele vai fazer casquinha. Eu estou super ansiosa, gente. Porque eu nunca fiz um bravo que fiz umas casquinhas verdadeiras, assim, sabe? Deu bom, hein? Olha, gente. Vou cortar em quadradinho pequeno, para ficar decoradinho mais bonitinho, né? Gente, é, está craquelando. Olha essa casquinha. Socorro. Acabamos de tirar as casquinhas dos ovos aqui do freezer. E a Lu pediu para eu mostrar para vocês, porque ele fica opaco. Está vendo, gente? Parece que deu certo, pelo que a Lu está falando aqui. A Lu está tirando o silicone primeiro. Já era para sair junto com o silicone. Não tema! É que a gente... E não olhe para... Mas acredita, bom. Gente, muita piada. As forminhas não estão flopando a gente. A gente está fazendo com tanto amor. Está desinformando, gente. Já saiu a silicone e tudo, mas a casquinha não está caindo. Enfim, a Lu está apelando para os vídeos aí no YouTube. Sim, eu estou cantando. Graças a Deus. Gente, deixa o likezinho aí, por favor, porque a gente está se esforçando muito, viu? Deixa o like, se inscreve no canal, porque assim, está sendo de coração, mas fazer o que, né? Acontece. Aqui é vida real, está vendo? A gente está mostrando os perrengues para vocês. Qual é a coisa? Se fosse outra pessoa, eu não ia mostrar isso aqui. Eu já montei, gente. Eu já montei na própria farinha, né? Gente, eu sou assim. Eu me moldo a situação, que dá para fazer dar e ir embora, entendeu? Aí, gente, ó. Acho que está dando certo agora. Perrengue real para vocês, hein? Ó, a Lu conseguiu desenformar. Estava grudado. Aí ela voltou para a geladeira. Deixou um tempinho até ficar opaca a forma de novo. E deu certo. Caiu. Vamos ver. Gente, reza que dá certo. A Lu forrou aqui no fundo, ó, um papel alumínio, né? Para não, caso derreter, não sujar ou ter contato ali com a caixa. Aí, ó. Caiu o ovo, está vendo? Está bem brilhosinho. A temperade está correta, só que a gente errou no primeiro tempo. No tempo. Ó, fica a dica para vocês. E, ó, para não tocar no negócio, eu queria ter feito assim, só que o outro despencou. Aí, não precisa tocar no ovo, sabe? Primeira vez, quando vocês for levar para a geladeira depois da temperagem, leva na geladeira por 15 minutos, né? E aí, a gente acabou deixando no congelador por 30. Então, assim, passou do tempo. E isso que deu B.O. Mas, agora, parece que vai dar tudo certo. Oremos. Agora é essa, doutor. Mas, é isso aí. Vida real aqui com vocês, viu? Então, é até bom, porque se der perrengue, que for a primeira vez que você for fazer aí na sua casa também, já fica a dica, né, amor? É. Vou começar forrando aqui um pouquinho de doce de leite no fundo do ovo. Agora, eu vou acrescentar o nosso pão de mel, que ele foi esfareladinho. Detalhe, gente, tá tudo frio, tá? O importante é estar na temperatura ambiente, digamos assim. Mais uma camada de doce de leite. Mais pedacinhos de pão de mel. Fazer esse esquinho de chocolate pra tentar dar uma alisada mais bonita. O Robson me tirou dessa posição de decoração. porque vocês sabem que eu não tenho dom. E ele vai tentar consertar aqui o que eu fiz. Ah! Robson vai fazer esse segundo ovo aqui. Porque, né, ele que tem o dom. Comecei a fazer naquele outro, não ficou muito bom. Mas, gente, o importante é estar gostoso. Vestear aqui com creme de ninho. Hum, gente, esse brownie ficou tão bonito. Amor, mostro o meio dele. Gente, ó, lindão. Não vale, o dele vai ficar mais bonito. Porque o brownie já está bonito, gente. Dia seguinte, por aqui, voltando aqui pra compartilhar. Compartilhar com vocês, né, o resultado final aí desses ovos e, claro, né, experimentar e dar o feedback pra vocês de como ficou. Ó, fiz alguns takes aí e mostrei pra vocês. Esse aqui foi o primeiro, gente. Primeiro impacto, entendeu? Esse aqui nós já aperfeiçoamos. Esse ficou mais bonitinho, tá vendo? Agora, esse aqui eu acho que é só acertar. Mas ruim não vai estar, né? É eu, uma pessoa que não tem coordenação, infelizmente. E esse aqui, o Robson Pichosão não me ajuda também. Não, é. Mas aí a gente vai aperfeiçoando, né, gente? Primeira vez que a gente faz em casa, mas é sobre isso. Amor, vamos pesar esses ovos pra ver quanto que deu? Pra falar pro pessoal. Ó, gente, a forminha, vocês sabem, é de 500 gramas. Mas bora ver o peso final desses ovos de Páscoa. Eles estão bem recheados. Você quer você pegar? Apesar primeiro esse aqui. Ó, 608 gramas. Pesadinho, hein? Agora esse outro aqui, que é o de ninho com Nutella. Esse eu acho que tá mais pesado, você vê? Tá mais pesadão. Deixa eu ser mais caprichado. Eita, 750, gente. Top, hein? Ó, vamos começar cortando esse aqui, né? O primeiro que a gente fez. E, gente, já vai deixando aí nos comentários dicas, né? Se você já tem costume de fazer os ovos de Páscoa em casa. Comentem pra gente dicas pra ir pros próximos anos, né? Pra que a gente quer fazer novamente aí pra aprimorar, né? Segura aqui, senão vai ovo de Páscoa pro chão. Ó, gente. Bora provar. Olha isso. 1, 3 e... Vem os sabores de pão de mel mesmo, né? Quem ama pão de mel? Façam. Viu? Façam, façam, façam. Nossa, você tá muito. Nossa, muito bom. E, gente, passando pra desejar um beijo super especial pra Vanessa, que é filha da Marcele. Ela falou lá na live, Lu, Robson, quando você fizer o ovo, lembra da gente. Oferece pra minha filha que ela ama, ama muito o canal, gosta muito de ovo de Páscoa. Enfim, a gente não poderia deixar esse carinho aqui, né? Então, beijão, viu? Beijão. Vanessa e Marcele, obrigado a um pelo carinho, viu? Primeiro ovo aprovado, bora ver o segundo, né? Esse aqui é aquele clássico, ninho com Nutella e brownie, gente. Tem como dar ruim? Olha, gente, olha isso. Nossa, sério defeitos. Uma consideração que tem aqui é muito, muito, muito importante. É doce, mas não tá invadido. É. Esse aqui tá mais intenso. É, eu acho que esse aqui eu senti muita Nutella no começo, aí depois o creme de ninho vem dando uma suavizada, né? Uhum. Tinha a mesma coisa? É. E, assim, o chocolate e a casquinha também é uma delícia. Tá crocante. É. Talvez, acho que até pegou o áudio dela quebrando, sabe? Então, ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito bom. Não, o outro ficou mais suave do que esse, né? É. Porque acho que a gente não pôs recheio ali na casca. Pôs, tudo de leite, né? A gente pôs só um pouquinho, mas esse a gente caprichou mais. Então, acho que ficou mais suave. Então, ficou top. Gente, muito bom. Qual a sua preferida? Nossa, difícil. Ah, pra mim os dois tá muito bom. Não, difícil. Porque pão de mel, aquele tá bem real, o pão de mel. E esse aqui... Tá brownizudo, com ninho tudo. Perfeito, gente. A gente vai deixar aqui pra vocês os custos, né? Morde cada ovo. Quanto que ficou pra gente fazer. Porque, assim, a gente acha que compensa muito, né? Fazer em casa. Comenta aí quanto que tá saindo o ovo aí na cidade de vocês. Não deixe, assim, de colher caseiro, tá? Eu acredito que compensa, sim. Só tem que ter um pouquinho de... É, a gente apoiou um pouquinho esse ano. Foi a primeira vez que a gente fez, mas, mesmo assim, ficou muito gostoso. A gente espera muito que vocês tenham amado a nossa sugestão. A gente pensou com muito carinho. Eu tenho certeza, gente, que vai agradar falar de vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like pra gente, que ajuda muito no crescimento do canal. E você não é inscrito, aproveita e se inscreva, né? Que você faz pra família. Isso aí, chega. Chega pra família que vocês não vão se arrepender. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo, aquele imenso abraço. Tchau, tchau. Tchau.